O véu do templo se rasgou de alto abaixo, em dois. Quer dizer que o véu impedia de se chegar ao santo dos santos. Mas ele foi rasgado de alto abaixo, a partir daquele exato momento que esta palavra está consumado, está feito. O homem teve o acesso direto a Deus. Vocês não estão cá. Jesus diz que é a porta. Ele é a porta de entrada. O véu foi rasgado. Vamos continuar. Quando fenderam-se as pedras, a terra tremeu. Tamanho de sacrifício. É estupendo. O seu propósito. O seu alcance. Mas há uma coisa com tudo maravilhoso na sua simplicidade. 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 Simplicidade.